continuando aqui nós vamos configurar a identidade do site você já foi lá no site e logo design criou seu logo agora nós precisamos adicionar seu logo no nosso layout no nosso site então vamos lá você vai abrir aqui o seu wordpress no painel você vem aqui em aparência personalizar e vamos fazer as configurações então aqui você vê a identidade do site está na expressão configurar que a identidade do site então aqui selecione a logo fez que aqui não tem logo vamos adicionar logo você vai subir a sua louca vai criar que ficar quem enviar arquivos e eu criei uma logo né lá no site com vocês para mostrar como funciona selecionar que essa louca então você vai colocar aqui o título coloca o título da sua louca era bom colocar o nome do seu negócio por exemplo logo é negócio digital não você vai colocar aí de acordo com o nome do seu negócio e botar aqui logo leonardo dutra e aqui não tem sua alternativa coloca que descrição também repito mesmo falou eu cliquei selecionar a partir daí você pode pular recorte não precisa recortar ou se quiser recortar eu posso colocar ele aqui deixar ele com outro tamanho tá e está com 200 de 200 por 200 eu não quero 200 dentro vou deixar ele aqui nesse tamanho aqui nesse tamanho aqui recortar a imagem e agora ele ficou aqui pegou esse tamanho que a minha logo aí é que nós vamos fazer a partir daí tamanho é é a logo nem 80 nos colocar 200 que é o tamanho da logo mesmo né a largura da logo é 200 200 antes pixels veja que já está com a logo ele substitui aquele texto que estava aqui pela sua louco e aqui o e aqui nós temos que colocar também o ícone do site seria o facebook ao facebook eu vou subir ele que eu já tenho aqui queria isso aqui é uma imagem uma imagem da minha logo que parte da minha logo é que eu criei e salvei ele com um tamanho de 32 por 32 pixels e 2 de altura 32 lagunas esse é o meu fico que vai aparecer aqui na barra aqui na aba onde eu adicionar ele copio aqui também vou selecionar e aqui ele está mostrando onde vai aparecer o fico e lá recorte veja que ele já mudou aqui o ícone do champ agora ele está sumindo o ícone do que eu dormi que eu fiz com que eu adicionei então a logo aí seria isso você vai colocar o tamanho personalizado da sua logo aqui no caso seria 200 picos você altera para o tamanho da sua logo mesmo você saber o tamanho da logo você vem pra cá material homem o que na logo e aqui embaixo você vê dimensões 200 por 200 a saber então você pode ver em propriedades detalhes ele vai mostrar que largura 200 pixels por altura de 200 pixels também dá ok e agora vou alterar o tamanho da minha logo eu não quero mais usar essa louca eu vou usar minha logo original mesmo foi só um exemplo vou mudar vou pegar meu logo o colocar que a minha logo mesmo aqui pular recorte e agora é que ele pegou o tamanho de 200 que eu configurei eu posso colocar outro tamanho não precisa ser exatamente o tamanho da minha logo é mas eu posso configurar o tamanho específico posso colocar 100 150 você vai adaptar o tamanho que você veja que vai ficar legal aí a aparência no novo no menu aqui no cabeçalho no site eu vou colocar aqui 200 pixels aqui o max age que é o máximo de altura né se colocar aqui ele vai pegar e não vai ultrapassar isso ou então eu deixo como está preciso modificar nada mas aqui você precisa mexer aqui no o widget precisa alterar que eu coloquei 200 pixels foi legal vai colocando esses números aí até você ver que ele ficou bem enquadrado aqui no seu menu veja que ele já extrapolou então voltar para 200 o restante não precisa de mais nada a princípio é isso a esse aqui é o nosso menu o alô que você criou você pode clicar quem publicar para poder validar as informações não e não salva se complicar aqui é isso a nossa identidade do nosso site vou fechar aqui então nós fizemos aqui as configurações veja que agora já é igual a logo que a bem definida agora com a logo já deu uma a cara melhor mais personalizada no site nós já terminamos então a configuração do tema é configuração gramos aqui a minha geral aparência cabeçalho temos aqui a nossa logo vou até aqui confirmar tá tá completo aqui essa etapa próxima parte nós vamos mão na massa mesmo começar a desenvolver aí construir a nossa página inicial a vamos fazer aqui as dobras da nossa página é deixar ela já com é começar a desenvolver realmente a nossa página inicial já criamos aqui o nosso cabeçalho já está configurado agora falta quando começar a ir fazer as páginas a envolver aqui essa fase inicial certo então eu espero que você tenha gostado já tem acompanhado todas as aulas e espero você na próxima aula também um grande abraço tchau tchau